Hoje vamos reagir a um vídeo que não é interessante. O criador desse vídeo, o original, ele fez uma seleção de jogadores no qual alguns ganharam respeito com ele e outros perderam. Vamos ver os motivos aqui e também vamos ver se vocês concordam com isso. Já deixa o like e o link tá aqui na descrição. Começando com o Arnold. O Arnold ganhou respeito com ele, né? Tá ali, ó, o gráficozinho subindo. E o motivo é porque o Arnold ajudou lá moradores de ruas em Liverpool, na cidade onde ele... no time onde ele joga, na cidade, enfim, com presentes de Natal, né? Da hora. Atitude nobre do Arnold. E aí ganhou um respeito com o criador do vídeo. O segundo aqui é brasileiro. E aí, mano, o respeito foi lá pra baixo. Simplesmente Neymar que vem se envolvendo mais em polêmicas do que nunca, né? Essa é a verdade. Sempre foi um jogador polêmico. Mas ultimamente, né? Tá demais. E aqui o caso foi naquela época ali que a... eu não sei se é atual, eu não sei se eles têm alguma coisa. Eu sei que é a mãe da filha dele. Essa é a verdade. Eu sei que eles estavam juntos na época e ele acabou traindo ela. E aí foi um bafafá só, mano. Saiu na mídia. Todo mundo ficou falando sobre isso. E aqui foi o motivo de ele botar o Ney aqui, né? E perdeu uma moral absurda. E agora temos o Colomone. E o Colomone ganhou aí uma moralzinha com ele. O jogador do PSG agora, o francês. Ele simplesmente aí levou um fã pra casa. Um torcedor. No seu próprio carro. Doideira, né, mano? Cara, gente boa. A gente não vê os jogadores tipo assim, nossa, vem cá. Vem cá, vou te levar aqui. Vou te dar uma carona pra casa, né? Então, uma atitude legal do Colomone. E agora temos o jogador uruguaio que teve aí o seu respeito pra baixo. Aqui, ó. Os gráficos mostram. E simplesmente porque ele teve uma atitude aí desrespeituosa quando ele tava jogando contra a Argentina pelas eliminatórias, acredito eu. Não sei qual foi o motivo da briga dos jogadores, mas aqui perdeu moral com o cara. Se você sabe, você pode botar aqui nos comentários. E agora a gente vai pra um jogador que ganhou moral. Pedro Porro, tá? O jogador aí do Tottenham. Joga na Premier League. Espanhol. Depois que o seu amigo de infância morreu, faleceu. Ele ajudou a família com os custos de tudo isso, né? Com certeza, enterro, essas paradas assim. Então, realmente, uma atitude aqui bem, bem legal, né? Momento delicado, com certeza, pra família aí desse amigo dele que faleceu. E ele, de alguma forma, ajudou. E, mano, a atitude realmente da hora. Senhor Cancelo! Cancelo que teve uma polêmica realmente com o Pepe Guardiola, né? A razão está aqui. Depois que o Pepe falou que o Rico iria jogar, o Cancelo falou. Não, eu vou jogar. Não aquela criança. Depois disso, o Manchester City aí quis vender ele e acabou negociando. Ele foi por empréstimo pro Bayern de Munique. E depois, ele acabou se transferindo onde ele está agora, no Barcelona. Cara, eu não sei se, de fato, foi essa briga aqui. Eu lembro que teve uma polêmica, sim. Enfim, doideira, né, cara? Doideira. E, detalhe, o Cancelo é um baita jogador. É um bom lateral. E ele tinha participações importantes no City na temporada que ele foi negociado. Ele foi emprestado, assim, tipo, logo. Tipo, ele arranjou confusão com o Guardiola. O Guardiola tirou ele do plano e, pum! Mandaram embora o cara mesmo sem dó nem piedade. Mais um jogador brasileiro. Mas agora estamos aqui com o Matheus Cunha, que está com a moral elevada. Dando uma ajuda aí, distribuindo algumas coisas a residentes locais da Bahia Formosa. É o que está aqui, né? Provavelmente ele é de lá e o Matheus Cunha dando uma força aí pra galera. Também uma atitude bem legal do jogador. E agora que a gente tem aqui o Faruque Coca, ou Coca, como você preferir. Simplesmente meteu um socão na cara do juiz, tá? Eu acho que foi aquela confusão que rolou lá no futebol turco, mano, tá? Mano, pegaram o juiz e meteram um socaço. Não foi só isso, né? Juntaram ele no chão, chutaram o maluco. Foi, mano, um B.O. bem grande que aconteceu lá. E aqui a moral desse maluco foi lá pra baixo. Concordamos, né? Mano, o cara meteu um soco no juiz, velho. Que isso? Já o Alejandro Garnacho, jogador do Manchester United. Ele, mano, ele deu aí um presente, uma chuteira ali, ó, parece. Pra um fã, né? É uma criança fã ali, um torcedor. Que encontrou ele no estacionamento do Manchester United, lá na área de treino. Da hora, mano. Pô, imagina o molequinho, cara. Ganhar uma chuteira do Garnacho. Nossa, o moleque deve ter pirado. Que atitude legal, mano. Seguimos e temos outro jogador aqui com a moral elevada. Mas aqui, se fosse os torcedores do Fluminense, a moral estaria pra baixo. Com certeza, né? Porque ele ficou provocando lá o Fluminense no Mundial de Clubes. E deu um bafafá danado também no final da partida. Deu até brinco. Mas aqui, a moral do cara subiu. Simplesmente, depois do jogo lá da Inglaterra e Malta. Ele tirou um tempo ali pra conversar com uma jornalista, tá? Que é estudante ainda. E ele gastou esse tempo dele pra ficar ali e ajudar, dar uma força. Que é uma atitude bem legal. Geralmente, jogadores, mano. Tipo, raramente alguns param. Eu falo bem rapidinho, né? Ele tirou um timezinho ali pra conversar. E isso aqui foi o motivo de ele ter ganhado uma moral. Seguimos agora com o elenco do Liverpool, tá? Ó, tem o Klopp aqui e o Salah. Mas a gente vê que outros jogadores do Liverpool também. Simplesmente, os caras visitaram lá um hospital, tá? Pra encontrar crianças. E eles gastaram lá o seu tempo. Passaram o Natal com as crianças. Provavelmente deram um presente. Fizeram essa atitude legal aí com crianças que... Mano, coitadinhas das crianças, né, velho? No hospital, a situação não é legal. Natal. Então, uma atitude aí bem legal, realmente, do time do Liverpool. E agora o Maguire. Fala dele. Sim. Senhoras e senhores, Maguire está aqui. Simplesmente pelo fato que a carreira dele é muito zoada no sentido de meme. Ele virou meme. O pessoal pega muito no pé dele. Não só isso. Ele recebeu ameaças. Cara, ele tem um hate, tipo assim, bem acima do normal. Tudo bem que ele teve algumas partidas ruins, mas todo jogador tem partidas ruins. Ainda mais o Manchester United, que não vem bem há algum tempo. Mas ele realmente teve um foco grande de hate. Só que ele deu meio que a volta por cima e ele ganhou um prêmio aí de jogador do mês como um defensor na Premier League. Maguire, parabéns, cara. Parabéns. Tá, a gente zoa o Maguire. A gente, pô, fala aqui, mas... Mano, imagina que é a cabeça desse cara, mano. Aguentar tudo isso, tá? É bizarro, gente. É bizarro. Então é legal ver ele dando a volta por cima e que ele jogue bem mesmo. Temos agora o Morrison. É, o Morrison, ele foi danadinho, cara. A moral dele caiu aqui. Olha o que esse maluco fez, mano. Vocês não vão acreditar. Tô lendo aqui, eu tô chocado, tá? Mano, ele tava usando, velho. Ele tava usando aquela licença de estacionamento pra idoso. Acredito eu. Porque aqui fala que é azul. Se eu não me engano, aquela licença que você pode estacionar em locais para idoso. Mas só quem pode usar são idosos. Ele tava usando aquilo, com certeza, no carro dele. Só que não era dele ou de algum parente, sei lá, vamos supor, pai. Era de uma pessoa que já tinha morrido. Ele tava usando só pra se beneficiar disso. E a moralzinha dele foi pra baixo aqui. Foi na malandragem, mas ele foi pego, velho. E agora temos o Belleran aqui, ganhando moral. E a moral do Belleran tá bem alta. Não só pelo futebol. Mas aqui ele foi fofo com um torcedor pequenininho. Entrou junto no campo ali, ele deu um abraço. Deu um abraço ali, apertado no menino, antes de começar a partida ali, o Belleran. E com isso, a moralzinha dele subiu com o criador do vídeo. E agora temos o Ransdale, tá? E a parada do Ransdale é o seguinte. Moral pra baixo. Aparentemente, aqui não fala de quem ele falou. Mas tá escrito aqui que ele falou mal de alguém. Acredito eu, de algum jogador do Arsenal, tá? Ele falou que o jogador não fica concentrado nos 90 minutos em uma partida. Sendo difícil pros seus companheiros confiar nele e conseguir. Meio que salvar os seus erros o tempo todo. Quando ele comete erro, enfim. Cara, não sei de quem ele falou. Aqui só tem essa informação, mas aparentemente ele botou a boca no trambone e falou mal de alguém em público, né? De algum jogador. E aí fez a moral dele cair. Temos o Riquelme. Jovem jogador. Jovem, eu acho. Eu não conheço o Riquelme. Falando bem real pra vocês. Então eu acho que é jovem. Ele ganhou um prêmio aí de melhor jogador da partida da Champions League, acredito eu. E ele não acreditou, né? Então a reação dele foi muito engraçada. Ele realmente não acreditou. Ele achou que foi uma piada. Isso. E aí a moral dele aqui com o cara, né? Aumentou. Ele ficou de cara. Ele ficou chocado que ele ganhou esse prêmio aí. Temos também Cristiano Ronaldo. Fala do Robozão. Olha o que o Robozão fez, mano. Ele teve um pênalti assinalado, mas ele foi até o juiz e falou que ele só escorregou. E que não foi pênalti. Cristiano Ronaldo, hein, mano? Tá lá metendo gol pra caramba. Ia ser mais um gol pra ele aí. É um dos artilheiros do ano. Ele simplesmente falou, não, não, foi pênalti não. Juizão, tu marcou o pênalti, mas não foi, cara. Tá? Fala do Cristiano agora, hein? Que atitude, hein? Isso aí a gente tá vendo futebol, cara. Os caras fazem de tudo pra ter o pênalti. Agora, mano, chegar e meter essa pro juiz não foi pênalti. Eu escorreguei. Só o Cristiano que eu vi até agora. Esse anezinho, cara. Olha só, mano. A moral dele foi lá embaixo porque ele simplesmente acertou aí o rosto de um jogador adversário da Áustria, né? E um amistoso. Era um amistoso e aqui pela foto parece que ele realmente entrou pesado, né? Tipo, quase com o cotovelo aqui, ó. Com essa parte do braço. Doideira. Isso aí era o Ju Ramos que voltou pro seu time de infância ao invés de ter ido pra Arábia Saudita da vida, ganhar muito dinheiro. Ou pra outro mercado desse que paga milhões, bilhões pros jogadores, né? Ele simplesmente resolveu ir pro time do coração. Fato. Da hora também a atitude do Sérgio Ramos. E agora temos outro jogador que tá com a moralzinha elevada não só aqui no vídeo, mas no Brasil porque jogou muita bola, né? O Suárez, mano. O Suárez aí se juntou ao Inter de Miami, né? Acabou assinando a contratação lá e foi pra lá. Ele vai se juntar aos seus antigos parceiros. É isso. Vai jogar com Messi, Busquets, Jordi Alba. Vai ser o Master Barcelona. Quero ver um jogo dele. Vai ser interessante. Falar bem real pra vocês. Futebol pra destruir lá ele tem. Não só ele, né? Como os outros. Vamos ver também como é que vai ser aí a idade. Mas, mano, ele jogou muita bola no Brasil sem o joelho. Porque ele tava com o joelho meio quebrado lá, mano. Ele já tá com o joelho aí bem, vamos dizer assim, não funcionando normal. Mesmo assim, ele é muito diferenciado. Joga muito. E esse foi o vídeo, mano. O que vocês acharam aí dessas decisões aqui do cara que fez o vídeo? Desses respeitos subindo e descendo. Concordaram com alguns? Comentem aí. Tamo junto e até mais.